Dona Zé Fim é uma sertaneja resistente, tem 91 anos, trabalha de sol a sol e não tira a espingarda do ombro. Veja a reportagem de Roberto Bulhões. O aqui agora descobriu no município de Santana do Cariri, no interior do Ceará, uma pessoa de 91 anos de idade. Uma senhora que foi mãe de 15 filhos, tem 35 netos e 28 bisnetos. Essa senhora, uma pessoa humilde que mora neste rincão, na serra, uma quebrada do sertão mesmo, em cima da Serra do Arari, para um local distante da civilização, cerca de 5 léguas, como eles chamam aqui. Nós vamos conhecer essa dona Josefa Anjos da Silva, chamada Zé Fa Anjo, que é valente, anda armada com espingarda, tem revólver, ela caça, ela vive realmente da caça. Só que muita coisa existe aqui, é caça. Então, ela está ali sentada, esperando a gente, nós falamos que vinha. E temos, inclusive, aqui o violeiro, lá do José do Norte, que veio com a gente, foi ele que descobriu essa pessoa. E João, inclusive, quer homenagear a dona Zé Fim com um poema, né? João, como é o poema? Vamos lá. Esta é dona Zé Fim, não há nada que a constipe, já tem 91 anos, nunca sofreu uma gripe, e já matou uma onça na chapada do Araripe. Interessante, tem uma história que realmente a dona Zé Fim matou uma onça. João, vamos começar aqui um pouquinho com a dona Zé Fim. Bom dia, pessoal. Bom dia, tudo bem? Dona Zé Fim, como é a senhora? Tudo bom? Eu estou aqui. Tudo bom? Aqui são familiares, são filhos, são netos? Tudo, tudo. Tudo aqui, posso me sentar aqui com a senhora? Não. Posso me sentar aqui? Pode sentar aqui comigo. Deixa eu pegar aqui. Bom, dona Zé Fim, olha. 91 anos, dona Zé Fim. 91 anos. 15 filhos, 35 netos. 35 netos, 28 bisnetos. Pernambucana de... Cãotinho, Pernambucana de Cãotinho. Fica perto de onde, Cãotinho? Fica perto de onde? Ai, eu não sei agora. Vem pra cá em 1912, você? Pernambucana de 12. Agora, que é a história de onça essa? Como foi essa história da onça? A onça foi assim, viu? Eu matei um viado a meio dia, o patrão... Mas um viado de dois pés ou de quatro pés? De quatro pés. De quatro pés. De dois pés, eu matava de quatro, não quero ter nem tiro. Então, dona Zé Fim, a senhora vive aqui de quê? Aqui em cima dessa serra? De quê? E vive, sobrevive como? A alimentação, caço... A alimentação só é mandioca. E caçando também, o quê? Caçando guiado, curtir, jacu, pregar... É tudo no mundo que eu encontro. Eu boto esse lugar de cima, ainda mata ainda. Tô com a vista, eu curto também, ainda mata. Nem que seja com a rolinha. A senhora também atira de revólver. Atira. Vamos dar um... Cadê o revólver? Tá aqui, olha. Olha só a brincadeira aqui do revólver. Olha aí. Anda equipada. Bota aí, bota o revólver no Borna. Aguarda aí o revólver. Guarda aí. Vamos pra cá. Vamos dar uma voltinha por aqui. Vamos acompanhar aqui. Conhecer um pouquinho do habitat aqui de dona Zé Fim com seus filhos, com seus netos, parte da família dela, que vive aqui em cima da serra. Dona Zé Fim, quer dizer que a senhora caça por tudo isso aqui? A todo canto aqui, por causa do eu, eu bato. Por todo cantinho. Aqui em qualquer... Não tem canto pra não andar. Tem vez que eu chego aqui às oito horas da noite, um filho meu gritando por eu e eu só acabo dentro do mato. Planta mandioca e aqui é a casa dos farinhas, né, Dona Zé Fim? É. Aqui a senhora faz a mandiocazinha, faz o beiju, faz a... Faz o beiju e faz a mata eles lavam, vende a goma e fica a parinha aí toda lavada, ó. Certo. Para os bichos comerem. Para os bichos comerem. Vamos conhecer aqui, vamos mostrar aqui, ó. Aí já tem um motorzinho pra trabalhar, tem tudo. O patrão meu que me deu esse motor, um gênero do final do Pedro de Noronha. Certo. Me deu o gado. Certo, senhor. Dona Zé Fim, agora com relação, vamos dar aquele banheiro e dar uns tiros por aqui. Vamos dar uma bananeira. Pode dar uns tiros aqui na bananeira? Pode. Pode? Tá bom, então vamos ver aqui, vamos ver, Dona Zé Fim. Vamos lá. Opa. Pegou, acertou. Outro tiro aí, Dona Zé Fim. Outro, vai lá. Outro, Dona Zé Fim. Outro. Vai. Outro, Zé Fim. Ah. Opa. É, vai lá, outro, vai lá. Vai lá, outro. Não tô atestando nenhum. Nossa, Dona Zé Fim. Pegou seu almo aqui. Ó o caroço aqui, ó aqui. Pegou aí. Pegou aí, pegou outro ali embaixo. Ali embaixo. É, pegou, tá do outro lado. Vamos lá, vamos. Na espingara, agora, peraí, na espingara. Peraí, olha, peraí, olha. Olha, na espingara agora. Aí ela mexe, na espingara. Ah, meu Deus. Aí, 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 aí não erra um. É a espingara, olha só a bagaceira que ela fez. Aí. Essa bagaceira danada, pegou o tiro pra danar. Eu boto pra você encontrar uma outra, que eu atirar com ela, manda ela cair em cima do jato. Boto bala, boto chumbo, boto tudo no mundo. É Dona Zéfinha Anjo, que é mulher do sangue quente. Roceira e caçadora pra sustentar sua gente. Na hora que aperta o dedo, a caça rola na frente. Aí, Dona Zéfinha Anjo, essa velhinha maravilhosa do Ceará, Santana do Cariri, nós viemos conhecê-la aqui de perto. Ela que mora nesse rincão de meu Deus, e que vive com a caça, vive da roça, sobrevive aqui de uma pequena aposentadoria de apenas cem reais. De Santana do Cariri, no Ceará, com a imagem de Ori Bulhões. De apoio de Luiz Carlos, Roberto Bulhões e Dona Zéfinha Anjo, aqui, agora. É a mulher mais antiga que mora aqui nesta serra, e a sertaneja valente que mora aqui nesta terra. A CIDADE NO BRASIL